É isso que eu senti a falta, Marky, que bom que você voltou. Não, eu grito de novo, cara! Não, velho! Eu tava embarazadaço, tio! Ah, eu vou fazer pipi, mano. Obrigado, Deus! Você me garantiu mais um vídeo. Dá pra jogar de controle, mano. Saudades de Crankage, mano. Ai! Eu soltei o gatilho do controle no dente. Ai! Só com o controle. Deixa eu fazer isso pra ver se dói. O Xbox dói, mano! O rucho gatilho pra trás e... Pera, o DHH quebrou o dente, mano. Uma lasquinha, vai se fuder. Não solte o gatilho do... Trane na boca, ó. Vou tentar fazer de novo em si. Tá, ouve barulho, ó. Faz isso não, velho. Peraí. Ai! Deixa eu fazer de novo também. Não tenho coragem, velho. Ai, dói. Pra caralho. Ele meia assim, ó. Caralho! Por que tu botou o gatilho no dente? Vou fazer aqui. Ai! Ai! E fica doendo depois, velho. Como é que você tá mutado? Vamos jogar radical. Calado é um poeta. Caralho, vou falar pra ele. Não fala! Vou falar. Eu vou ligar pro momento. Eu vou ligar pro momento. Não, não, não. É. Cadê? Quando que a gente vai jogar o guard? Quando é que a gente vai jogar o guard? Ah, não. Como é que a gente vai jogar o guard? Como que a gente vai jogar o guard? Daqui a pouco a gente vai jogar o guard. Tem que comprar, né? Quanto que é o guard? Quanto que tem a neixinha? Quanto que tem a neixinha? Cês viram que o Flamengo ganha o Libertadores? Do Liverpool? Como que eu balanço a Epic Games na neixinha? É esse Epic Games... Mano... Xujota. Epic Games é de Xbox, mano. Ué, cala a boca ainda. Só dá pra comprar com o PSN Plus. Larga de ser burro, mano. Ah, cala a mão. Boa. Nice. Só os assuntos brabo, né, velho? Friendly UAV, overhead. Ai, perdi muito a plaqueta, mano. Cuidado pra não pegar dengue, hein. Mano, não foi mal. Não vou jogar esse aqui, não. Tá, eu quito todo mundo. Pera aí. Não, não, não. Eu tô estricando, véi. Tá estricando? Pera aí. Tô, véi. Vai morrer. Ai, caralho. meu deus nunca estricou no jogo eu te odeio, eu te odeio nossa velho, correndo tão rápido pra sala velho por que você correu pra sala? parecia uma criança deu pra ouvir ainda que? deu pra ouvir ainda aham ta tudo clipadinho aqui ta tudo clipadinho aqui eu também gravei eu tava gravando a partida a discord a discord ela vai se tricar aqui então oi que cara de viado foda-se ela da skill vou até pegar ela no chão ele comprou ele comprou morre eita cara morre vai morrer meu deus o cara me comprou uma scar de unicórnio scar de unicórnio é uma uma cara que não é mais cara é esse cara pega vai tomando seu cu morre ai quando alguém com habilidade de me matar eu morro pronto morre parece o marketing só assiste a anime ah mas eu também eu assisto a anime e jogo melhor que você mano nossa filha da puta os caras quer falar palavrão um te abriu uma pau cara pega uma mp7 eu acho que a gente já fala ah não virou virou spawn filhos da puta virou não virou não virou não Vamos jogar a gemota Vamos jogar a gemota agora Vamos jogar agora Se tiver 6 pessoas seria massa Mas tem 5, já ta suficiente Quanto é preso de 6 pessoas Um é menos? Não, é 10 de acordo com o Brian O que? É verdade Brian, falou, agora ta fudido Eu também falei do Spacer É, entra em uma ramota o ano inteiro É, é verdade Mas acabou o reinado do Spacer Salve Nossa, que que me zamaque Eu te amo Não, eu não te amo tanto por causa da ultima partida Mas... Ah, foda-se Tamo no love ali Salve, salve Salve, salve Salve, salve Tem um cara subindo ai Não, vamos jogar gemota Eu falei, tem um cara subindo ai Falei sim Vamos jogar gemota Palma no cu, vel Você não falou que tem um cara subindo ao escritório Tem um cara subindo ao escritório Eu não escutei não, Brian Eu também não escutei, mano Eu não escutei não Vamos jogar... Slender Gemota Slender Não Por que? Apenas 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 Eu não escutei não Ai, mano, cara que velho se vinha, o que foi? O Coisa do Quarteto Fantástico? Isso. Aquele que teu pai é parecido. Ah, é. Pior que é igual, velho. Um amigo tá me chamando pra ir lá num barzinho jogar meus amigos. E tu vai trocar gente por ele? Velho, eu tô desde o dia 12 de dezembro sem sair de casa, velho. Mas aí que é bom? Vida social é psicológica. Caralho, tu tá desde o ano passado sem sair de casa. Eu tô. Eu tô também. Já faz quase um mês que eu não saí de casa. Mas tamo no dia 2 ainda, pô. Ah, não. Mas no dia 12 que eu parei de sair. O mundo começou ontem? É, entendi. Não, o que vocês tão falando aí, velho? De 2009 a 2011 foram 10 anos. Caralho, 2009 a 2011. Não, não, não. Não, como é que é isso aqui? Sei lá, velho. É, vai, vai. É, vai, vai. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma